Imagens feitas por pais de alunos mostram a situação do refeitório logo no início da manhã. O reboco do teto veio abaixo. Um susto para quem chegava para deixar os filhos no CEIM Aristides Pinto Caldeira, no bairro Aviso. A preocupação é deixar a minha filha estar em casa e receber uma ligação, que ela foi acidentada dentro da escola, porque a maior parte do tempo ela fica aqui. Além do teto, as mães reclamam da estrutura do Centro de Educação Infantil Municipal, fotos tiradas por elas mostram que existem rachaduras no piso e problemas no banheiro. O chão está todo cheio de rachadura, o banheiro, cerâmica toda quebrada, chuveiro, até os papéis higiênicos dessa creche estão faltando. Revoltadas com as condições da escola, algumas mães não permitiram a entrada dos filhos nesta sexta-feira e pedem providências. Não tem como dar banho, vieram para o lado de cá, para dormir vieram para o lado de cá, mas todas as salas estão todas ocupadas. Vai embolar muita criança. Eu entendo que as professoras não têm culpa, mas vai ficar nisso? Até quando? Não tem como ficar nisso. Nossa equipe de reportagem tentou entrar no CEIM para mostrar como ficou a situação do refeitório depois que o reboco do teto veio abaixo. Mas a nossa entrada não foi permitida pela coordenação do CEIM. Nós conseguimos conversar com a coordenadora da escola apenas por esta pequena abertura no portão de entrada. Ela informou que as aulas acontecem normalmente e que as obras de reparo começam na próxima segunda-feira. Quando se trata de criança, você não pode ficar emendando, né? Aí ela ligou para a secretaria, a secretaria disponibilizou o pessoal para fazer esse serviço a partir de segunda-feira. E aí